Olá, muito boa noite, sou o Lucas Fontoura e vim aqui trazer para vocês mais uma vez nosso Boletim Esportivo Diário, aqui no Tarja Jornal na Lagoa TV. E hoje para começar, Grêmio negocia com o Fernando Miguel para a meta tricolor em 2022. Grêmio está negociando com o goleiro Fernando Miguel, que jogou a temporada de 2021 pelo Atlético Guianiense, apesar de ter atuado pelo Dragão, o ar que ele estava emprestado pelo Vasco da Gama, time que o atleta tem contrato até o fim deste ano. Durante este ano, Breno e Gabriel Grando alteraram entre a titularidade na meta tricolor, porém os jovens goleiros não devem permanecer para atuar na Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem, por isso a busca por um arqueiro experiente como o Fernando Miguel. Nesse Campeonato Brasileiro, o Fernando Miguel atuou 37 das 38 rodadas, defendeu dois perantes de seis e teve uma média de 0,9 gols sofridos por partida. Foram 34 gols sofridos e 16 jogos partidos sem levar gol. Em fevereiro, o Atlético completa 37 anos. Agora indo para o outro lado de Porto Alegre, de olho no mercado, o Inter analisa a contratação do lateral direito Fabricio Bustos. Após a saída de Renzos Saravia, o Inter está no mercado em busca de um novo lateral direito para compor seu elenco. A direção analisa o nome em pauta e se trata do argentino de 25 anos Fabricio Bustos do dependente da Argentina. O Colorado quer contar com o Atlético agora e para isso teria que desembolsar um valor considerável. O valor do jogador gira em torno de 3,5 milhões de dólares, cerca de 19,9 milhões de reais na contratação atual. Com seu contrato encerrado em julho de 2022, o Colorado poderia adquirir o atleta de graça se nunca é contrato. Porém, Bustos desembarcaria em Porto Alegre apenas na metade do ano que vem. A urgência da posição faz o que o Inter se apressar para suprir a ausência de Saravia. Hoje, o plantel Colorado conta com apenas Heitor e Gabriel Mercado, que de vez em quando é improvisado na função. Em 2021, Fabricio Bustos atuou 44 jogos das 52 partidas do Independiente no ano. Foram 2 gols e 3 assistências durante a temporada. O jogador também tem passagens pela seleção argentina em 2017 e 2018. Agora abrindo nosso pequeno bloco das transferências. Transferências fechadas desde a sexta-feira, temos Rick, atacante do Ceará, que está restringindo o contrato. Lucas Luan, lateral esquerdo do América, que também está restringindo o contrato. Crigor, do América, também está indo para o Bragantino. O Rafinha, lateral direito do Grêmio, está em fim de contrato. Luiz Henrique, lateral do Londrina, está indo para o Bahia. Já as negociações que apenas faltam assinar, Wagner e Leonardo do Santos, está encaminhado para o Fortaleza. E Lua, PR, está encaminhado para o São Paulo, o Paulo Náutico. E interesses que vai se destacar são de Jean Drey, goleiro do Santos, que tem interesse do São Paulo, e Rafinha, que tem interesse também do São Paulo. E as negociações que estavam certas, entre aspas, emelaram, foi Johan, meio campo do Atlético Mineiro, que iria para o Curitiba. Lucas Perri, goleiro do São Paulo, que iria para a Chapecoense. E Huerta, zagueiro da Universidade Católica, que tinha tudo certo com o Palmeiras, acabou não indo por conta de um efisão muscular. Por hoje é isso, todos uma boa noite, um bom dia de semana e até amanhã.